Música Oi gente, estou aqui na final da campanha Direito de Viver Estou aqui ao lado do meu amigo Léo Ele que acabou de participar Uma participação linda Léo, eu queria que você me falasse da importância Para você de estar hoje participando Desse evento, a campanha Direito de Viver em prol do hospital É, eu acho que o que a gente fez é mínimo A gente está aqui Acho que quem está fazendo mais são as pessoas que doam Que ligam Que não estão aqui vendo E acreditam no projeto, pegam o telefone e ligam A gente só agradece a oportunidade E parabeniza o Henrique O Hospital do Câncer de Barretos por esse projeto maravilhoso Inaugurando uma ala nova De atendimento infantil no Brasil Que vai estar entre as três maiores do mundo Segundo dados O Henrique me diz Tem um hospital em Mèfes, nos Estados Unidos Que é o maior do mundo A maior estrutura do mundo E o hospital que vai ser construído em Barretos Vai ser irmão desse Então nós vamos estar No top Atendendo 500 crianças com novos casos de câncer anuais Isso é maravilhoso As pessoas que ligaram Que acreditaram Que estão acreditando Que estão doando Então de parabéns Vamos junto aí Porque é uma causa muito nobre Então isso aí Na verdade é uma continuidade Do compromisso que a gente tem Com o hospital de câncer de Barretos Com o projeto Que o Henrique Prada Encabeça Nós já estivemos no hospital Algumas vezes Visitamos Praticamente todas as Todas as alas Inclusive a ala infantil É um centro de tratamento Incentivo infantil Que está sendo expandido Que agora em março Vai ser o maior centro de tratamento infantil Com atendimento para 500 novos casos por ano Eu acho que esse tipo de coisa Colaborar com causas assim Não são só Obrigações artísticas São obrigações De cidadania Todo mundo deve sim Estar imbuído Com causas desse tipo Se comprometer com isso Bem gente Estou aqui Na final da campanha Direito de Vento Aqui ao lado do Almilcar Do outro lado O ministro da saúde Alexandre Barilha Tive a honra de conversar com ele No Hospital Santa Marcelina Primeiro eu queria Dizer que é um prazer imenso Estar aqui mais uma vez Cobrindo esse evento Um evento tão importante Uma campanha muito séria Para esse hospital Que tanto precisa do apoio nosso O que você me falasse Está acreditando Que realmente Vocês vão atingir Essa meta que vocês querem atingir? Tenho certeza O povo brasileiro É um povo que tem Muita solidariedade E nós já conseguimos Começar a tirar O hospital do chão No ano passado E esse ano Se Deus quiser Vamos acabar Esse hospital infantil Meu amigo Ministro da saúde O que você me dissesse Como que é para o senhor Estar aqui participando hoje A segunda vez Você vem na primeira também Eu não tive a oportunidade De encontrar o senhor Mas o que você me dissesse Qual a importância De um evento como esse Para a sociedade É quase um dever É o mínimo que eu posso fazer Com o ministro da saúde Para apoiar essa iniciativa Fabulosa da rede TV De utilizar a TV A forma como chega Na casa das pessoas Todos seus artistas Apresentadores Para mobilizar a sociedade Para valorizar Uma instituição De tanta qualidade Como é o Hospital do Câncer De Barretos O Brasil Através do Sistema Único de Saúde Nós fazemos 30 milhões de tratamentos Para o câncer Por ano E o Hospital do Câncer De Barretos É uma das instituições De melhor qualidade No tratamento De muito compromisso Importante não só Para o nosso estado de São Paulo Mas para todo o Brasil Vem gente De vários estados Tem um trabalho Muito positivo na Bahia Rondônia Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Vários estados do país E hoje É uma das instituições De referência Do mundo inteiro E a população Pode saber Que cada real Que repassa Para o Hospital do Câncer De Barretos Vai virar Atendimento de qualidade Com compromisso As pessoas Que são vítimas Do câncer Amigo Almilcar Se você tivesse que agradecer A todos os artistas Que participaram Dessa campanha Que estão te acompanhando Com você Desde o início Da campanha Em uma palavra O que você diria Para todos? Eu dizia isso Que todo mundo sabe Que está participando Porque acredita No projeto Porque sabe Que o Hospital do Câncer De Barretos É sério Por isso que está Todo mundo Vem de coração E não se importa De vir aqui Pegar o avião Fazer Cantar duas músicas Voltar Fazer o show Que acredita No projeto Eu quero aproveitar Essa ocasião Mais uma vez Falar para o senhor E a presença Do meu querido ministro Dizer que eu Estou fazendo Uma campanha O ministro Estava lá No Hospital Santa Marcelina É um hospital Que também Ajuda muito As pessoas Que precisam Eu estou fazendo Uma campanha Eu preciso muito Do teu apoio E eu quero contar Com você Com o apoio seu Eu estou falando Aqui na campanha Do ministro Que ele estava lá Ele está Até uma matéria Que ele deu um apoio Eu preciso muito de você Eu quero saber Se você pode Dar esse apoio Vamos Que a RedeTV A RedeTV Sempre vai fazer Missão da RedeTV Com o concessionário De telecomunicações Muito obrigado E parabéns Por essa iniciativa Estou aqui ao lado Da Sabrina Sato É um prazer Te receber de novo Aqui Sempre é muito bom Te ver Entendeu E hoje É a reta final É o que você falou Em março Se Deus quiser Estamos inaugurando O Hospital de Câncer De Barretos Contamos com a sua presença Também Que é muito importante Dar sorte pra gente Lá em Barretos Pra todas as crianças Se tratarem lá Pra todas as crianças Que estiverem Com câncer Se tratarem lá Sabrina Humildade Parabéns Pra ter humildade Que você me dissesse Qual a expectativa Pra essa final Você acredita que vai atingir Essa meta Que a RedeTV Tá querendo Eu acredito Eu acredito nas pessoas Eu acredito na bondade Das pessoas Eu acredito no coração Das pessoas Então eu acho que todo mundo Que estiver ligando a televisão E assistir o programa Direito de Viver Vai ligar E vai contribuir Gente Estefanelli Tudo bem Ele Tudo ótimo Ele Você tá acreditando Tá confiando Que iremos atingir A meta Que a RedeTV Vamos Vamos Acabou de subir Pra 3 milhões Ó Tava uma gritaria lá Tá bom Eu quero agradecer a você E dizer que você está de parabéns Tanto pela beleza Quanto pela humildade Porque você É minha amiga Às vezes eu ligo pra você Te enchendo a paciência Imagina Que eu não enchendo nada É um prazer Estou aqui ao lado Do Sérgio Reis Estou me sentindo Pequeno Perto do homem Muito grande Sérgio Reis Quer que você me falasse Como que é Pra você Ou pra o senhor Participar de uma campanha Tão importante Como essa É tudo Nós temos que dar o exemplo Daí o exemplo Do nosso povo brasileiro Fazendo as doações E Hoje o Brasil Se conscientizou Da importância De nós Terminarmos Todas essas alas Das crianças É até difícil É até difícil Saber uma família Que não tem Alguém com câncer E quando essas famílias Sentem de perto Essa doença É que vai entender Toda essa luta Então eu acho que Os artistas Eu já estou nisso Há 20 anos Eu fiz o segundo pavilhão Então Estou com o Henrique Estamos fazendo outras unidades Fora Rondônia Então hoje aqui Todos Confraternizados Artistas Parabéns pelo pessoal Da RedeTV Que já há dois anos Nos acompanha Nesse projeto maravilhoso Olha Hoje Esse evento É uma coisa Que mexe muito Comigo Mexe muito Com o meu emocional Porque é uma coisa Muito importante Uma das coisas Mais importantes Hoje em dia É a gente poder Ajudar quem a gente pode Então ainda mais Com esse tanto De criança E crianças lindas Precisando Da tua ajuda Ajuda gente Todo mundo É só pegar o telefone Ligar E se cada um Fazer a sua parte A gente vai salvar Milhões de vidas Estamos aqui Na final da campanha Direito de Viver Aqui na RedeTV Estou aqui ao lado Do meu amigo Fabiano Que está hoje Participando Dessa campanha Pô, prazer é enorme Estar aqui Prazer é enorme Te rever É um dia muito especial A gente já faz parte Desse projeto Junto com o Henrique Há alguns anos E cada vez Que a gente é convidado Para estar em uma ação A gente fica Muito feliz Porque sabe Da seriedade Do trabalho Do Hospital de Câncer De Barretos Meu amigo César Menotti Fala para você Da importância Desse evento É Muito gostoso É muito bom Isso não nos cansa Em nada É um prazer Estar aqui E O projeto De Célio Menotti Fabiano Para o começo De 2012 Novo CD Em janeiro Novo CD Novo DVD Em abril Maio Em maio Telefone Site Para a galera Conhecer O trabalho Só entrar no site www.célioermenottifabiano.com Tem todos os dados Lá para curtir a gente